Ô, Guilherme! Jorge, sentou praça na cavalaria E eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam E nem mesmo em pensamento eles possam ter Para me fazerem má Armas de fogo meu corpo não alcançarão Facas e espadas se quebrem Sem o meu corpo tocar Cordas e correntes arrebentem Sem o meu corpo amarrar Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Jorginho de Capadoccia Salve Jorginho de Capadoccia Jorginho de Capadoccia Salve Jorginho de Capadoccia Salve Jorginho de Capadoccia Salve Jorginho de Capadoccia Jorginho de Capadoccia Música As árvores, as crianças, o amor O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas Eu? Eu tenho a vida velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta Eu estou tentando sobreviver no infante 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras Nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos são negros A cada 4 horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente Música Dois pra atirar Eu sou bem pior do que você tá vendo Preto aqui não tem dó 100% veneno, a primeira faz lua, a segunda faz dar Eu tenho uma missão e não vou parar Meu estilo é pesado e faz tremer o chão Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição Na queda ou na sensão minha atitude vai além E tem disposição pro mal e pro bem Talvez eu seja um sádico ou um anjo, um mágico ou juízo ou réu Um bandido do céu, maluco ou otário Ou quase examinário, ou banco atirador Se for necessário, ou revolucionário Ou insano, ou marginal, antigo, moderno, imortal Fronteira do céu, ou inferno Astral, imprevisível, como um ataque cardíaco Do verso violentamente pacífico, perídico E pra sabordar seu raciocínio E pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo Pra mim ainda é pouco, dá um cachorro louco No meu um dia, terrorista da periferia Único ninguém, eu tenho pra você Um rap venenoso, uma rajada de PT E a profecia se fez como previsto O 997 Depois de Cristo A fúria lenda ressuscita outra vez Racionais, capítulo 4, versículo 3 Aleluia Racionais, no ar, filhas da puta Faz brilho São Paulo Pra mim tá sempre bom Eu tô na rua de bobeto e moletom Tim, tim, dom Reperto o som Semana no Opala Marrom E aí? Chamo o Guilherme, chamo o Bani, chamo o Dio E o Dio, Marquinho, chamo o Eder Vamo aí Se os outros, mano, vem pela ordem Tudo bem melhor Quem é quem não brilhar nos dominó Volou dois, mano Um acendo pra mim De jaco, de cetim De tênis, calçadinho Ei, pau, sai fora, nem vai, nem cola Não vale a pena dar ideia nesse tipo aí Hoje à noite eu vi Na beira do asfalto Tragando a morte Soprando a vida pro alto Olha o cara só, pó, perioso No corpo, no corpo É mais flagrante no bolso Veja bem, ninguém é mais que ninguém Veja bem, veja bem E eles são nossos irmãos também Mas de cocaína e craque Whis que conhece Mano, mó e rapaz Tinha lugar de ditado Mas quem sou eu pra falar De quem encher, não quem fuma Nem dá Nunca te dei porra nenhuma Você fuma o que vem E toca o nariz Bebe tudo o que vem Faça o diabo feliz Você vai terminar Tipo outro mano lá Quero um preto tipo ar Ninguém tava numa Mó estilo De calça calvicai Tendo espuma Do jeito lindo de ser No campo e no rolê Tinha um funk Joga pra uma bola Buscava a preta dele No portão da escola Um exemplo pra nós Mó moral, mó e bop Mas começou a rolar Com os branquinhos do shopping Aí já Ih mano, outra vida Outro pique Só mina de elite Balada, vários drink Tá tipo tique Toda aquela porra Sexo, sem limite Sodoma e Gomorra Faz os nove anos Tem uns 15 dias Atrás eu vi o mano Você tem que ver Pedindo cigarro Cuxuzinho no ponto Dente todo Suado, bolso Sem nenhum ponto O cara cheira mal As dias sente medo Muito louco De sei lá o que Logo cedo Agora não oferece Mais perigo Viciado, doente Fugido, inofensivo Um dia um PM Nego veio me baxar E disse pra eu me pôr No meu lugar Eu vejo o mano Nessas condições Não dá Será assim que eu deveria estar Irmão, o demônio Fode tudo ao seu redor Pelo rádio, jornal Revista e altidote Oferece dinheiro Conversa com calma Conta mil Verso caráter Louva sua alma Depois se joga na merda Sozinho Transforma um preto Tipo A no neguinho E a palavra Alivia sua dor Ilumina minha alma Louvado seja o meu senhor Que não deixe o monar Que desanda Que nem senta o dedo E nenhum pilantra Faz que nenhum Filha da puta Ignora minha lei Racionais, capítulo 4 Versículo 3 Aleluia 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 Tacionais, o ar Filha da puta Pa, pa, pa 4 minutos se passaram E ninguém viu Um monstro que nasceu Em algum lugar Do Brasil Talvez um mano Que trabalha debaixo do carro O sujo de óleo que enquadra o carro Pode na febre com sangue nos olhos O mano que traga bela pro dia inteiro no sol Ou o que vende chocolate de farol em farol Talvez o cara que defende o pobre no tribunal Ou que procura vida nova na condicional Alguém no quarto de madeira Lendo a luz de vela Ouvindo o rádio velho No fundo de uma cela Ou da família real E negro como eu sou Municipe guerreiro que defende o gol E eu não mudo, mas eu não me luto Os mano com de burro tem Eu sei de tudo Troca de dinheiro e um carbo bom Tem mano que recola e usa até batom Vários patrinhos falam merda Pra todo mundo rir Até ver branquinho aplaudir É, na sua área tem fulano até pior Cada um, cada um Você se sente só Tem mano que te aponta uma pistola e fala sério Explode sua cara por um toca-fita velho Clique, plau, plau, plau E acabou, sem dó e sem dor Foda-se sua cor E por sempre com a camisa E manda se fuder E você sabe por que, pra onde vai, pra quem Vai de bar em bar De esquina, de esquina Pegar sem protaboto Trocar por cocarina E fim, o filme acabou Pra você A bala nu é de festim Aqui não tem dublê No sinal, por menos de um real Minha chance era pouca Passa força aquele moleque de toca Que gatilho e pirucano dentro da sua boca De quebrada, sem roupa Você e sua mina Um, dois, nem me viu Já sumi na nebrina Mas não, permaneço vivo Proxima mística 27 anos Contra a reana estatística Sou comercial de TV Não me engana Eu não preciso de status De fama Seu carro e sua grana Já não me seduz E nem a sua puta De olhos azuis Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Apoiado por mais de 50 mil manos Efeito colateral Que o seu sistema fez Racionais Capítulo 4 Versículo 3 Tô ouvindo alguém gritar, meu mano Parece o mano meu É voz de óleo Eu não consigo ver quem me chama É tipo a voz do gringo Não, não, não Vi na Titan Será? De dizer que morreu Sem dúvida Última vez que eu vi Eu lembro até que eu não quis ir Ele foi Parceria forte aqui Era nós dois Noco, noco, louco E como era? Cheirava pra caralho Vixi, sem miséria Foi do ponta firme Tô profissão no crime Também, mal sangue e fio Não dava boi pra ninguém Puta, aquele mano era foda Só moto nervosa Só mina na rola Só roupa na rola Deu uma pá de blusa pra mim Daquela fila na boutique do Itaí Mas sem essa de sermão Mano, eu também quero ser assim Vida de ladrão Não é tão ruim Vencei E aí E o outro assalto eu tolei E pronto Aí o Bina deu mó fome Aí, é o assalto Todo mundo pro chão Pro chão Pela primeira vez Vi o sistema nos pés Apavorei Desempenho nota 10 Dinheiro na mão O cofre já tava perto O segurança tentou ser mais desperto Vem defender o patrimônio do playboy O chão Vai dar mais pra ser super-herói Se o seguro vai cobrir Foda-se daí O Guina não tinha dó, se reagir, boom, vira pó Sinto a garganta ressecada, e a minha vida escorrer pela escada Mas se eu sair daqui, eu vou mudar, eu tô ouvindo alguém me chamar Eu tô ouvindo alguém me chamar Tinha um maluco lá na rua de trás, que tava com moral até demais Ladrão, e dos bons, especialista em uma dimensão Comprava brinquedo, uma reviria, chamava molengada e distribuía Sempre que eu via, ele tava só O cara é gente fina, mas eu sou melhor Eu aqui, na pior, ele tem o que eu quero Joia escondida e uma 380 No desbaradino, ele até se crescia Se banho ignorava, até que eu existia Tenho brilho na janela, é então A bola da vez, tá vendo televisão Vim lá no portão, eu e mais um mano Como é que é, neguinho? Se dirigia a mim, e ria, ria, como se eu não fosse nada Ria, como fosse ter virado Estava em jogo, meu nome e atitude Era uma vez, jogando ru Fulano, sangue ruim Caiu de olho aberto, tipo me olhando Me jurando Eu tava bem de perto e acertei o 6 O Guina foi e deu mais 3 Lembro que um dia o Guina me falou Que não sabia bem o que era amor Falava quando era criança Uma mistura de ódio, frustração e dor De como era humilhante pra escola Usando a roupa, dada de esmola Eu tenho um pai inútil, digno de dó Mais um bêbado, filha da puta e só Sempre a mesma merda, todo dia igual Sem feliz aniversário, Páscoa ou Natal Longe dos cadernos, bem depois Da primeira mulher e 22 Eu estou vestibular no assalto do busão Numa agência bancária se formou ladrão Não, não se sente mais um filho Aí neguinho, agora eu tenho meu valor Lindo Eu tinha mó admiração Considerava mais do que meu próprio irmão Que lindinho, certo, bom pra comandar Tipo, linha de frente em qualquer lugar Tipo, condição de ocupar um cargo bom e tal Talvez em uma multinacional Pensando bem que desperdício Aqui na área acontece muito disso Inteligência e personalidade Bofando atrás da porra de uma prática Eu só queria ter moral e mais nada Mostrar com meu irmão Os cara da quebrada Um macarrão de uma mina de esquema Algum dinheiro resolvi o meu problema O que eu tô fazendo aqui? Um tênis sujo de sangue Aquele cara no chão Uma criança chorando Com um revólver na mão Era um quadro do terror E eu que fui o autor Agora é tarde Eu já nem pedi a mar Para com tudo Nem tentava voltar atrás Mas no fim Mano, eu sabia Que essa porra ia zoar Minha vida um dia Eu lendo o espelho e não Conheci Estava enlouquecendo Não podia mais dormir Preciso ir até o fim Será que Deus ainda olha pra mim? Meu sonho toda madrugada Com criança chorando E alguém dando risada Não confiava nem na minha própria sombra Mas segurava minha onda Sonhei que uma mulher me falou Eu não sei o lugar Com conhecido meu quem ia me matar Precisava acalmar a adrenalina Precisava parar com a cocaína Não tô sentindo meu braço Nem me mexer da cintura pra baixo Nem bem na multidão Vem me ajudar Que sede da porra Eu preciso respirar Cadê meu irmão? Eu tô ouvindo algo me chamar Nunca mais o meu irmão Diz que ele pergunta de mim Eu não sei não A gente nunca teve muito a ver Outra ideia Outro rolê Os malucos lá do bairro Já falava de repobre Droga, carro Pela janela da classe Olhava lá fora A rua me atraia Mago que a escola Fiz 17 Tinha que sobreviver Agora eu era um homem Tinha que correr Num irmão você vale o que tem Eu não podia contar com ninguém Cusão Fica você com seu sonho de doutor Quando acordar você me avisa Amor Eu meu irmão Era como óleo e água Quando eu saí de casa Trouxe muito amado Isso há mais ou menos Seis anos atrás Porra, mó saudade do meu pai Me chamaram pra roubar um posto Eu tava duro Era mês de agosto Mais ou menos Treze e meia Luz do dia Tudo fácil demais Só tinha um vigia Não sei, não deu tempo Eu não vi Ninguém viu Atiraram na gente E um moleque caiu Prometi pra mim mesmo Era a última vez Porra, ele só tinha dezesseis Não, não, não Tô a fim de parar Mudar de vida E pra outro lugar Com um emprego decente Sei lá Talvez eu volte a estudar E o meia-noite Era difícil pra mim Medo, pensamento ruim Ainda ouço da galhada Choro, vozes A noite era longa Mó neurose Tem os maluco atrás de mim Qual que é? Eu nem sei Diz que o Guina tá rincando E eu que caloitei Logo quem? Logo eu? Olha só Que sempre segurei os B.O. Não, eu não sou bobo Eu sei qual é que é Mas eu não tenho Esse dinheiro Que os cara quer Maior que o medo Que eu tinha Era decepção A trairagem A pilantragem A traição Meus aliados Meus mano Meus parceiros Querendo me matar Por dinheiro Me vi sete anos Em vão Tudo que eu acreditava Não tem mais razão Não, meu sobrinho O seu Diz que o rosto dele É parecido com o meu Diz O que o velho Eu sempre quis Meu irmão merece ser feliz Leves pra essa altura Bem perto de fazer a formatura Acho que é direito Advocacia Acho que era isso Que ele queria Sinceramente eu me sinto feliz Graças a Deus Não fez o que eu fiz Minha prima da mãe Proteja o seu menino O diabo agora guia o meu destino Se o júri for generoso comigo Quinze anos Pra cada latrocínio Sem dinheiro pra me defender Homem morto Aguenta Sem ser Que se foda Deixa acontecer Não há mais nada a fazer Essa noite eu resolvi sair Dava calor demais Não dava pra dormir Ia levar meu canhão Sei lá Decidi que não É rapidinho Não tem precisão Muita criança Pouco barro Vou tomar um ar Acabou meu cigarro Vou até o bar Tô devagar Tô devagar Tem uns barato Que não dá pra perceber E tem maior valor E você não vê Bapá de árvore na praça As crianças na rua Vento fresco na cara As estrelas A lua Dez minutos atrás Foi como uma fremonição Dois mulheres que caminharam Em minha direção Não vou correr Eu sei do que se trata Se é isso que eles querem Então vem Me mata Disseu com barato pra mim Que eu não lhe escutei Eu conheci aquela arma É do Vini Eu sei Uma 380 prateada Que eu mesmo dou Um moleque novato Com a cara assustada Mas depois do quarto Tiro não vi mais nada Sinto a roupa brudada no corpo Eu quero viver Não posso estar morto Mas se eu sair daqui Eu vou mudar Eu tô ouvindo Algo de chamada Camisa 8 Caíco no aquecimento Do peixe Marciso Caíso tá vendo Caíco João Luiz combinando com Wagner Parece que alguém está me carregando perto do chão Parece um sonho, parece uma ilusão A agonia e o desespero toma conta de mim Algo no ar nem diz que é muito ruim Meu sangue quente Não sinto Doa a mão do mente Não sente o próprio suor Meu raciocínio fica meio devagar Quem me fudeu? Eu tô tentando me lembrar Cresceu O movimento ao meu redor Meu Deus Eu não sei mais o que é pior O que é pior Mentir a vida toda pra si mesmo Ou continuar e insistir no mesmo erro Me lembro de um fulano Mata esse mano Será que errar dessa fama é humano? Errar a vida inteira é muito fácil Pra sobreviver aqui tem que ser mágico Me lembro de várias coisas ao mesmo tempo Como se eu estivesse perdendo tempo A ironia da vida é foda Que valor tem? Quanto valor tem? Uma vida vale muito Vim saber só agora Deitado aqui Os mano na paz Tudo lá fora Puxando ferro Ou talvez batendo uma bola Pode crer É vitamol Lua da hora Tem alguém me chamando Quem é? Apertando minha mão Tem voz de mulher O choro a paz Engolir as palavras O lenço que enxuga Meu suor enxuga Sua própria lágrima No rosto de uma mãe Que reza batitinho Que nunca me deixou faltar Ficar sozinho Me ensinou o caminho Desde criança Minha infância Mas o meu guardo na lembrança Na esperança da periferia Eu sou mais um Rapaz comum Rapaz comum Rapaz comum Queria atrasar o meu relógio Pra mim vale muito Minuto a mais de ódio Mas me sinto fraco Indefeso Desprotegido Eu vou mais alto Cusão Pra te levar comigo Você é um encosto Na sua vida Você criou um monstro Sem cura Sem alternativa Enganar pra que? Se o fim é virar pó Fiquei muito pior Segura o seu Pior O preto aqui não tem dó Mas uma vida Desperdiçada E é só Uma bala vale Por uma vida Do meu povo Num pente tem 15 Sempre a menos No morro Então Quantos manos Iguais a mim se foram Preto, preto Pobre Cuidado Socorro Quem que pega aqui Quem que acontece ali Vejo isso frequentemente Desde moleque 15 de idade Já era o bastante Então Treta no baile Então Tiro de monte Pode nem se falar Eu vejo um cara agonizando Quem chama ambulância Quem chama ambulância Depois ficava sabendo Na semana Que dois já era Os pretos sempre teve fama No jornal Revista TV Se vê Morte aqui é natural É comum de se ver Caralho Não quero ter Que achar normal Vê o mano meu Coberto com jornal É mal Cotidiano Suicida Quem entra tem passagem Só pra ida Me diga Me diga Que adianto isso faz Me diga Me diga Que vantagem isso traz Então A fronteira entre o céu E o inferno Tá na sua mão Nove milímetros de ferro Cusão Otário Que porra é você Olha no espelho E tenta entender A arma é uma isca Pra fisgar Você não é polícia Pra matar É como uma bola de neve Morre um, dois, três, quatro Morre mais um em breve Sinto na pele Me vejo entrando em cena Tomando tiro Igual crime de cinema A lei da selva é assim Predatória Preserva a sua glória Rapaz comum A lei da selva é assim Predatória Preserva a sua glória Rapaz comum Minha ideia tá clareando Eu fico atacado Monorosa O tempo tá esgotando Não quero admitir Meus olhos vão abrir Vou chorar Vou sorrir Vou me despedir Não quero admitir Que sou mais um Infelizmente é assim Aqui é comum Um corpo a mais No necrotério É sério Um preto a mais No cemitério É sério Eu tô me vendo agora E é difícil Minha família Meus mano Não sento um crucifixo Meus filhos olhando Sem entender o porquê Se eu pudesse falar Talvez iriam saber Não acredito Que esse mano Vê até aqui Me matou Quer certeza E quer conferir Me acompanho Até a sepultura Rejunto o mundo No caixão E alguém segura Mais uma mãe Que não se conforma Perder o filho Dessa forma É foda Quem se conforma Como eu podia imaginar No velório De outras pessoas Hoje estou no lugar E o buraco Desce meu caixão Jogam terra Flores Se despedem Na última oração Tô me chamando Meu tempo acabou Não sei pra onde ir Não sei pra onde vou Qual que é Qual que é O que que eu vou ser Talvez um anjo de guarda Pra te proteger Não sou o último Nem muito menos o primeiro A lei da selva na merda E você é o herdeiro Na ül manner É o herdeiro 20 22 22 A lei da 23 23 24 Legenda por Sônia Ruberti 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 E se esforço Legenda por Sônia Ruberti 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 Quem é preto como eu já tá ligado qual é Nota fiscal, RG, polícia não quer O primo do cunhado do meu GM é mistiço Racismo não existe, comigo não tem disso É pra sua segurança Falou, falou, deixa pra lá Vou escolher em qual mentira vou acreditar Em qual mentira vou acreditar Qual mentira vou acreditar Tem que saber, tem que saber lidar Em qual mentira vou acreditar Pô, que escara chato, ó 15 pra 11, eu nem fui muito longe Os homens embaçou, revirou os bancos Amassou meu boné branco Sujou minha camisa do Santos Eu nem me lembro mais pra onde eu for E agora, o que será que ligou? Me espere nessa ação, eu tô na zona sul Eu chego rapidinho assinado Bruto, pode crer naquele lado de Santana Conheço uns lugar, conheço umas fulana Juliana, não Mariana, não Alessandra, não Adriano, o nome é só um detalhe O nome é só um nome 953, não esqueci o telefone Porra, demorou E aí, Blue, como é que é? Isso aqui é inferno, tem uma pá de mulher Trombei uma pá de gente, uma pá de mano Pode ver Tô quase uma hora te esperando Passou uma figura aqui, me deu ideia Diz que te conhece, pacha, malé Cabelo solto, vinte do vermelho Estrategicamente ao palmo do joelho Buscaram a comentar o visual, osbic e tal Pagando mó pau, ninguém falou Ah, ah, mas eu via meio mundo Chegando por ter empatia Economizava o meu vocabulário Não tinha o que falar Falava o necessário, meio assim É claro, sei lá qual é que é, truta Que não falta, mina filha da punta Tudo comigo, confio no meu taco Versão africana, dão um antemarco Tudo muito bom, tudo muito bem Sei lá, o que que tem? Ideia vai, ideia vem Ela era princesa, eu era o prevel Quer mais foda que eu, espelho pelo meu Tipo Thaís de Araújo ou Camila Pitanga Uma mistura, confesso, fiquei de pé na bamba Será que ela aceita ir comigo pro bairro? Foi pra zona sul, tem um gran finale Amor com gosto de vento até as seis da manhã Me chamar de meu preto e me cantar de javan Ninguém ouviu, mas puta que pariu Em fração de segundo, meu castelo caiu A mais bonita da escola, rainha fascista Se transformou numa vaca nazista Eu vi no James Braupa, cheio de ponta Ela pergunta se eu tenho o que? Canzenhot, lógico que não A mina quase estérica, meteu a mão no rádio E pôs na Transamérica Como é que ela falou? Só se liga nessa Que mina cabulosa, olha só que conversa Que tinha bronca de neguinho de salão Que a maioria é maloqueiro e ladrão Aí não, aí não mano Foi pro bloco, eu já tava pensando em capotar no soco Disse pra mim não falar gíria com ela Pra me lembrar que eu não tô na favela Bate boca, favela Será que é meia noite já? A cinderera virou bruxa do mar Me humilhar não vai, vai tirar o caralho Levanta seu rabo, racista e sai Eu conheço essa perversa mó cara Correu a banca toda de uns treiba Que cola lá na área Pra mim ela já disse que era solitária Que a família era rígida e autoritária Sem vergonha de tudo, cheia de complexos Que ainda era cedo pra pensar em setos A noite é assim mesmo, então deixa rolar Vou escolher em qual mentira vou acreditar Em qual mentira vou acreditar A noite é assim mesmo, então deixa rolar Qual mentira vou acreditar Em qual mentira vou acreditar Em qual mentira vou acreditar E caralho, olha só quem tá ali O que que esse mano tá fazendo aqui Aí, esse maluco veio agora comigo Ligou, que era até seu amigo Morava lá na sul, irmão da Cristiane Veio um cavalo pra ele no Lausanne Ia levar um recado pros parente local Da inveja evangélica pentecostal Desceu do carro acenando a mão Ninguém dava atenção Bem diferente o estilo dos crente Bombojaco, toca mas a noite tá quente Que barato estranho, só aqui tá escuro Justo nesse poste não tem luz de mercúrio Passaram 20 fiéis até agora Dá 5 reais, cumprimenta e sai fora Um irmão muito sério em frente a garagem Outro com a mão na cintura em cima da laje De vez em quando a porta abre um disco Vem no crente do branco E coça o nariz Isso sim, isso que é a união O irmão saiu feliz, sem discriminação De lá pra cá veio gritando, rezando Aleluia, as coisas tão melhorar Esse cara é dentista, sei lá Isso que a firma dele chama Boca S.A. Será material de construção Vendedor de pedras Lá na zona sul era patrão Que patrão, caralho, ele é safado Fugiu do valor velho com os dias contados Na paranoia de fumar era fatal Arrompava os barracos e saqueava os varal Bateu na cara do pai, do vagabundo Hum, tá fazendo hora, essa é no mundo A noite tá boa, a noite tá de barato Mas puta gambé, pilantra é maro Não quer saber curtir, não quer saber gritar Com a mentira eu vou acreditar Não quer saber gritar A noite é severida Não quer saber gritar Qual mentira vou acreditar Com a mentira vou acreditar Eu não confio nem na minha própria sombra Quando eu sei Vou dar um rolê Mas tem que saber contigo Tem que saber ligar Moro? Como mentira vou acreditar Como mentira vou acreditar Como mentira vou acreditar Como mentira vou acreditar Comecei a usar pra esquecer desse problema Fugir de casa Meu pai chegava bêbado e me batia muito Eu queria sair dessa vida Meu sonho é estudar, ter uma casa, uma família Se eu fosse mágico, não existia drama, nem fome e nem polícia Aquele moleque sobrevive como manda o dia a dia Tá na correria, como vive a maioria Preto desde na sexta, escuro de sol Eu tô pra ver ali igual, no futebol Sair um dia das ruas, é a meta final Viver decente, sem ter na mente o mal Tem um instinto, que a liberdade deu Tem a malícia, que caro esquina deu Conhece puta, traficante, ladrão Toda raça, uma parte alucinada e nunca embaçou Confia neles, mais do que na polícia Quem confia em polícia? Eu não sou louco, a noite chega E o frio também se demora E a pedra, o consumo aumenta a cada hora Pra aquecer, ou pra esquecer Viciar, deve ser, pra se adormecer Pra sonhar, viajar, na paranoia, na escuridão Um poço fundo, de lama, mais um irmão Não quer crescer, ser fugitivo do passado Envergonhar-se, aos vinte e cinco ter chegado Queria que Deus, ouvisse a minha voz E transformasse aqui no mundo mágico de olhos Um dia ele viu a malandragem com um bolso cheio pagando a rodada Risada e vagabunda no meio A impressão que dá, é que ninguém pode parar Um carro importado, som no talo Lume na estrada, eles gostam Só bagaceira, só, o dia inteiro, só Como ganho dinheiro, vendendo pedra e pó Rolex ouro no pescoço, a custa de alguém Uma gostosa do lado, pagando pau pra quem? A polícia passou e fez o seu papel Dinheiro na mão, corrupção, alunos do céu Que vida agitada, hein? Gente pobre tem, periferia tem Você conhece alguém? Moleque novo que não passa Dos doze, já viu, viveu Mais que muito, o homem de hoje Vira a esquina e faz em frente uma vitrine Se vê, se imagina na vida do crime Dizem que quem quer segue o caminho certo Ele se espelha em quem tá mais perto Pelo reflexo do vidro ele vê Seu sonho no chão se retorcer Ninguém liga pro moleque tendo um ataque Foda-se quem morrer dessa porra de craque Relaciona os fatos com seu sonho Poderia ser eu no seu lugar Nas duas uma eu não quero desandar Por aqueles mano que trouxeram essa porra pra cá Matando os outros em troca de dinheiro e fama A grana suja como vem vai, não me engana Queria que Deus ouvisse a minha voz E transformasse aqui no mundo mágico de hoje Queria que Deus ouvisse a minha voz Que Deus ouvisse a minha voz O mundo mágico de hoje O mundo mágico de hoje Queria que Deus ouvisse a minha voz Que Deus ouvisse a minha voz O mundo mágico de hoje Ei mano, será que ele terá uma chance Quem vive nessa porra merece uma revanche É um dom que você tem de viver É um dom que você recebe pra sobreviver História chata, mas cê tá ligado Que é bom lembrar Quem entra é um incêndo pra voltar Quer dinheiro pra vender Tem um monte aí Tem dinheiro, quer usar Tem um monte aí Tudo dentro de casa Vira fumaça, é foda Será que Deus deve tá provando Minha raça, só desgraça Tira em torno daqui Falei do JB Ó, piquiri, mas em Resenha Pra o moleque que pediu Qualquer trocado, qualquer moeda Me ajuda, tio Pra mim não faz falta Uma moeda, não neguei Não quero saber O que que pega se eu errei Independente A minha parte eu fiz Tirei um sorriso ingênuo Fiquei um terço feliz Se diz que moleque de rua rola O governo, a polícia No Brasil tem não rouba Ele só não tem diploma pra roubar Ele não se esconde atrás De uma farda suja É tudo uma questão de reflexão Irmão, não é uma questão de pensar A polícia sempre dá um mau exemplo Lava minha rua de sangue Leva o ódio pra dentro Pra dentro de cada canto da cidade Pra cima dos quatro extremos da simplicidade A minha liberdade foi roubada Minha dignidade violentada Que nada Os manos se ligar Parar de se matar Amaldiçoar, levar Pra longe daqui essa porra Não quer que um filho meu Um dia Deus me lida e morra Ou um parente meu Acabe com um tiro na boca É preciso morrer Pra Deus ouvir minha voz Vou transformar aqui No mundo mais de cultos Que Deus ouve-se a minha voz Que Deus ouve-se a minha voz Que Deus ouve-se a minha voz O mundo mais de cultos O mundo mais de cultos O mundo mais de cultos Jardim Filhos da Terra e tal Jardim Hebrão de Açanã e Jóba Rural Onde você ouve-se a minha voz Quique Lima, Zenja e Nova Galvão Jardim Curisco, Fontales e Edão Onde você ouve-se a minha voz Que Deus ouve-se a minha voz Campo Limpo, Varubas, Jardim Perif Onde você ouve-se a minha voz Jardim Curisco, Fontales e Netão Onde você ouve-se a minha voz Alô, 12, Mimosa, São Rafael Da Quinaje, tem um lugar no céu As vezes eu fico pensando, se Deus existe mesmo, morô? Porque meu povo já sofreu demais, continua sofrendo até hoje Só que aí eu vejo os moleque nos farolos, na rua Muito louco de cola, de pedra E eu penso que poderia ser um filho meu, morô? Mas aí, eu tenho fé 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 Essa porra é um canto noidado Quantas vezes eu pensei em me jogar na tia Mas aí, minha área é tudo que eu tenho A minha vida é aqui, eu não consigo sair É muito fácil fugir, mas eu não vou Não vou trair quem eu fui, quem eu sou Eu gosto de onde eu vou e de onde eu vim O ensinamento da favela foi muito bom pra mim Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei Cada lei uma razão, eu sempre respeitei Qualquer jurisdição, qualquer área Já que o santo Eduardo um lugar uma lei Eu tenho fé Sua Maria, Fujau, Pederaital, Joanisa Eu tento adivinhar o que você mais precisa Levantar sua goma ou comprar uns pano Com o advogado pra tirar seu mano No dia da visita você diz que eu vou mandar cigarro pros malucos lá no X Então, como eu tava dizendo sangue bom, isso não é sermão, ouve aí tem o dom Não sei como é que é, é foda parceiro, é, a maldade na cabeça o dia inteiro Nada de roupa, nada de carro, sem emprego, não tem igual, não tem rolê, sem dinheiro Sendo assim, sem chance, sem mulher, você sabe muito bem o que ela quer Encontre uma de caráter se você puder, é embaçado, não é? Ninguém é mais que ninguém, absolutamente, aqui quem fala é mais um sobrevivente Eu era só um moleque, só pensava em dançar, cabelo black e tênis ao estar Na roda da função, mó zoeira, tomando pinho seco em volta da fogueira A noite inteira, só contando história, sobre o crime, sobre a treta na escola Não dava nem aí, nem levava nada sério, admirava os ladrão e os malandro mais velho Mas se diga, olha seu redor e me diga, o que melhorou da função que sobrou Sei cá, muito velório, pulou de lá pra cá, igual a próxima mãe que vai chorar Ah, demorou, mas hoje eu posso compreender, que malandragem de verdade é que foi Agradeço a Deus aos orixás, parei no meio do caminho e olhei pra trás Meus outros, mano, todos foram longe demais, cemitério São Luís aqui, chai Mas que merda, meu oitão tá até a boca, que vida louca, por que é que tem que ser assim? Ontem eu sou eu, que um fulano aproximou de mim, agora eu quero ver ladrão O fim é, sonho é sonho, deixa quieto, sexto sentido é um dom, eu tô esperto Morrer é um fator, mas conforme for, tem no bolso, na agulha e mais, sigo no tambor Jogo, jogo, vamo lá, caiu a oito, maca-pá Eu não preciso de muito pra sentir-me capaz de encontrar a forma, a manica da paz Eu vou procurar, sei que vou encontrar, eu vou procurar, eu vou procurar Eu não gosto de ter, mas eu vou atrás A minha fórmula, mágica da paz Eu vou procurar, sei que vou encontrar, eu vou procurar, eu vou procurar Eu vou atrás da minha Caralho, fica louco e ora só agora, dá pra ouvir a pibertada gritando lá fora Hoje, acordei cedo pra ver, senti a brisa de manhã e o sol nascer É época de pipa, o céu tá cheio, 15 anos atrás eu tava ali no meio, bebê de onde era pequeno Eu e os caras, faz tempo, meu tempo não para, hoje tá da hora, os queima pra sair Vamo, não demora, mano, chega aí Quando cê viu ontem, os tiros, eu vi um monte Então, diz que tem uma paz em frente no santão Mas e mano, toda mão, é sempre a mesma ideia junto Treta, tiro, sangue, aí fuga de assunto Traz a vida pra ouvir, porque eu tô sem Principalmente aquela lá do sol de bem Um abade, mano, preso, chora a solidão Um abade, mano, solto, sem disposição E piorando por aí Rádio, tênis, calça, acende no cachimbo Virou fumaça, não é por nada não Mas aí, nem me liga, ó A minha liberdade, eu cumpro bem melhor Eu não tô nem aí pra ouvir os outros falam Quatro, cinco, seis, preto, não fala Pode vir, gambé, paga falta na minha namoral Na maior, sem boró, sem pacar, sem pó Eu tô ligeiro, eu tenho a minha regra Não sou perdeiro, fumo pedra O rolê pros aliados já me faz feliz Respeito, luto, é a chave, é o que eu sempre vi Procure a sua, a minha, eu vou atrás Até mais, da fórmula mágica da paz Eu vou procurar, sei que vou encontrar Eu vou procurar, eu vou procurar Eu vou procurar, eu vou procurar Eu vou procurar, eu vou procurar Eu vou procurar, mas eu vou atrás Eu vou procurar, eu vou procurar Choro e correria, no sabão do hospital Dia das crianças, feriado, indo pro final Sonho e agonia, entra pelo corredor Ele tá vivo, pelo amor de Deus eu sou Quatro tiros do pescoço pra cima Puta que pariu, a chance é mínima Aqui fora, revolta e dor Lá dentro, estado desesperador Eu percebi quem eu sou realmente Quando eu ouvi o meu subconsciente E aí mano, brau, cuzão, cadê você? Seu mano tá morrendo, o que você vai fazer? Pode ver, eu me senti bruxo Eu me senti pequeno Mais um cuzão vingativo Mais um, outra desespero Não dá pra acreditar Que pesadelo, eu quero acordar Não dá, não deu Não daria de jeito nenhum O belê era só mais um rapaz comum Dali a poucos minutos Mais uma dona Maria de luto Na parede e o sinal da cruz Que porra é essa? Que mundo é esse? Onde tá Jesus? Mais uma vez o emissário Não inclui o capão redondo Esse é o editerário Morro eu tô confuso Preciso pensar Me dá um tempo pra eu raciocinar Eu já não sei distinguir Quem tá errado, sei lá Minha ideologia enfraqueceu Preto, banco, polícia, ladrão Ou eu, quem é mais filha da puta Eu não sei Aí se deu, fudeu Intercepção, essas horas A depressão que me pegava Eu saí fora Dois de novembro era finado Eu parei em frente Eu sou o Luiz do outro lado E durante uma meia hora Olhei um por um E o que todas as senhoras tinham em comum A roupa built, a pele escura O rosto abatido pela vida dura Colocando flores sobre a sepultura Podia ser a minha mãe Cada lugar uma lei eu tô ligado No extremo sul da zona sul tá tudo errado Aqui vale muito pouco a sua vida Nossa lei é falha, violenta e suicida Se diz que me diz que não se revela Parágrafo primeiro na lei da favela O assustador é quando se descobre Que tudo deu em nada E que só mora no pobre A gente vive se matando A gente vive se matando Irmão, por quê? Irmão, me olha assim Eu sou igual a você Descanso o seu gatilho Descanso o seu gatilho Entre no trem da malandragem Meu rap é o frio Vou dizer Procure a sua paz Pra todas as famílias aí que perderam pessoas importantes Mô, amor Eu não procuro a sua paz Não se acostume com esse cotidiano violento Que essa não é a sua vida Que essa não é a minha vida, amor Aí, Belém Esquece em paz Aí, Carlinhos Eu procuro a sua paz A equipe Você deixou saudade, rolou? Agradeço a Deus e aos orixás Eu tenho muito a agradecer, por quê? Agradeço a Deus e aos orixás Cheguei aos 27, sou vencedor, tá ligado? Agradeço a Deus e aos orixás Aí, procuro a sua Eu vou atrás da minha Fórmula mágica da paz Você não vai ser uma fé Aí, manda um pódio Quebra da lá Boada de ventista e parra Rapaziada A ligagem de verdade é que eu Agradeço a Deus Agradeço a Deus Agradeço a Deus Eu vou procurar, procura a sua paz Eu vou procurar, procura a sua Você pode encontrar sua paz, você fala isso Você pode encontrar o seu infame, a forma de amar em cada paz Eu vou mandar um salve, pra comunidade do outro lado dos muros As grades nunca vão prender nosso pensamento, mano Se liga aí Jardim Evana, Parque do Engenho, Gerivá Jardim Rosana, Piracho Sara, Santa Tereza Vaz de Lima, Parque Santo Antônio, Capelinha, Promorá Vila Calu, Branca Flor, Paranapanema e Aracati Novo Oriente, Parque Arariba, Jardim Igar, Parque P Pessoal da Sabim, Jardim Marcelo Cidade Ademarra, Jardim São Carlos Jardim Primavera, Santa Améria Jardim Santa Terezinha, Jardim Milha Vila Santa Catarina, Aí Vietnã Cocaia, Cipó, Colônia Campanara e Diadema Calux em São Bernardo Vila Industrial em Santo André Bairro das Pimentas, Brasilândia Jardim Japão, Jardim Hebron Coab 1, Coab 2, São Mateus Itaim, Cidade Tiradentes Barueri, Coab de Tarpas Mangueira, Morel, Cidade de Deus E aí DF, Expansão P Norte, P Sul E aí pessoal do Sul, Restinga E aí quebrada, Zona Noroeste, Santos Rádio Favela, BH E pra todos os aliados parados pelas favelas do Brasil Viva, todos os DJs, todos os MCs Que fazem do rap a trilha sonora do medo E pros filha da puta que quer jogar minha cabeça pros povos Aí tenta a sorte, mano Eu acredito na palavra de um homem de pele escura De cabelo crespo Que andava entre mendigos e leprosos Pregando a igualdade O homem chamado Jesus Só ele sabe a minha hora Aí ladrão, tô saindo fora Paz Pregando a igualdade 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 Obrigado.